com o mês de março, valor 10, 12,5%. O Ministério das Finanças prolongou o prazo para a entrega da Declaração de Informação Empresarial Simplificada. A declaração pode agora ser entregue até ao dia 22 de julho, sem qualquer acréscimo ou penalização. A decisão surge depois do bastionário da Ordem dos Contabilistas ter denunciado na semana passada que a aplicação para as empresas se submeterem à declaração ainda não estava disponível. Informação empresarial simplificada é uma forma das empresas entregarem por via eletrónica as obrigações fiscais.